TV Esporte com Nicolau Onesco Oferecimento O lugar certo para o seu uniforme é na Silky Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés Silky Uniformes, venha para o lugar certo 3524-8221 Joara Bike, excelência em duas rodas Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União Show Festa, aqui a sua diversão está completa Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida Olá, TV Esportes na tela do Canal 4, uma quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019 Nós vamos nos ater nesta quarta-feira, principalmente na grande final que aconteceu no basquete Na noite desta quarta-feira, terça-feira, as finais então da Copa União de basquetebol Foi acontecer no ginásio Isael Pastucci, com um público seleto, né? Público seleto prestigiando, né? E para, logicamente, ir assistindo e duas ótimas partidas aconteceram, né? Nós tivemos a Copa União, uma promoção da Secretaria Municipal de Esportes na vitória Sob a batuta do secretário Cordovan Neto, tá? Então vamos lá, no primeiro jogo nós tivemos decisão de terceiro lugar A equipe do Mais 35 contra a equipe do São Cristóvão 51 a 47 para a equipe Mais 35 A Mais 35 é a equipe do secretário Neto, né? Num bom jogo, sem dúvida nenhuma Eu que pouco acompanho o basquete, mas realmente gostei E o secretário Neto, né? Que tem muita qualidade, habilidade Ele que foi, inclusive, escolhido como o treinador da seleção catarinense Então vamos, fizemos imagens do local, do ginásio, né? Com aquele público que estava lá O momento da entrega da premiação, né? Ela foi feita pelo comendador do basquete de Santa Catarina O professor Jorge Sérgio Schwartz Fez a entrega do terceiro lugar E eu, então, fiz foto da equipe, né? O Mais 35 E, então, vamos conferir na tela do canal 4 Esse momento, lá no ginásio Zéu Pastucci Convido o capitão da equipe do Mais 45 Para vir receber o troféu Aê! Parabéns! Valeu, obrigado pela força Não esqueça Parabéns a todos Tivemos no segundo jogo, né? No segundo jogo, a equipe do Aliados 70 contra 56 da Tribuzana A Tribuzana, aliás São quatro quartos de 10 minutos Cada partida, né? Então, nós tivemos Tivemos, então, uma grande decisão Sem dúvida nenhuma O primeiro quarto, a Tribuzana 21 Aliados 16 O segundo quarto, a Tribuzana 12 Aliados 16 Então, vantagem apenas de quatro pontos Para a equipe da Tribuzana Já no terceiro quarto, a Tribuzana 16 Aliados 18 Placar geral 50 e 49 Para a equipe dos Aliados E no quarto quarto, né? Nós tivemos Tribuzana 7 Aliados 20, né? E que deu a vitória, então A equipe do Aliados por 70 a 56 Diferença de 14 pontos A vitória do Aliados Que teve maior aproveitamento Uma equipe mais jovem, um pouco, né? E Tribuzana errou muitos lances livres Essa, então, foi uma das diferenças Mais duas equipes com ótimo basquete Arbitragem excelente De Eric e também do Jorge Michel Schwartz Que é árbitro da Liga Nacional Inclusive, apitou um jogo do Flamengo Na semana passada, tá? Então, e o melhor jogador do... É, então é isso, né? E Michel, é Jorge Michel Schwartz Ele é árbitro da Liga Nacional Melhor jogador do campeonato Max Schwartz Dois filhos O árbitro e o melhor jogador Filho do professor Jorge Que realmente é uma bandeira do basquete De nossa região E principalmente de Santa Catarina Ele é o comendador Então, fiz fotos das duas equipes Lances Lances finais dos dois últimos O terceiro e o quarto Quarto, né? E tive... Então foi uma... E também fizemos as imagens Da entrega da premiação Aí fizemos entrevistas Dos destaques, né? E por último O secretário de esporte Cornovan Neto Então, eu quero dar os parabéns Ao professor Cornovan Parabéns às equipes Que fizeram o espetáculo Cinco equipes Participaram E o programa foi um sucesso A Copa União Então vamos conferir na tela Do Fala 4 Esses momentos, né? A entrega da premiação E também os destaques E as entrevistas Vamos lá Agradecer a todos Pela participação Né? É o basquetebol Do nosso município A gente sabe que é forte Então é sempre bom Fazer esse tipo de competição Pra gente se unir a mais E o que vale Acima de tudo Com certeza É esse espírito esportivo Que sempre prevalece Durante a competição Né? Somos todos amigos Sempre batendo bola Aí nos basquetebol Né? Nos horários que tem A gente daqui uns dias Já estamos começando Com nossos horários Pela manhã E é só se informar Com o pessoal Onde que vai ser realmente Tá? Uma salva de palmas Pra todos que participaram Então, pro MVP Da competição Com o melhor jogador Gostaria de chamar O professor Jorge Schwartz O comendador Do basquetebol De União da Vitória Pra fazer A entrega Do troféu De MVP Pro Max Schert Avereiro Beleza Avereiro 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 Prazer Avereiro Prazer Avereiro 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 Aproveitando o Jorginho, faz favor, e também o Eric, os nossos dois árbitros aí, o Jorginho hoje em dia que é um árbitro nacional, estava aí durante a semana passada pitando o jogo do Mengão, enfim, também agradecer ao Eric por estar aí, a gente sabe da dificuldade que a gente tem aí do pessoal dar troféu para o capitão da equipe, também fizer essa entrega das medalhas aí. O capitão do time, Nene, né, é isso? Nene, aliados, 14 pontos de diferença, saíram perdendo e, na verdade, fizeram um basquete objetivo, uma bela partida e campeão dessa Copa União, muito importante para vocês, né? É isso aí, na primeira fase a gente perdeu para a equipe aí que a gente disputou a final, né, e começamos atrás do placar aí na final, conseguimos recuperar, nosso time é muito unido, conseguimos recuperar o placar e abrimos 14 pontos, fomos campeão aí, com esses adeus agora em São Paulo e Nene. Uma competição ótima, né? Ótima, basquete de qualidade na nossa cidade, muito atleta bom, e agora é só comemorar e vamos para o próximo, né? E continuar aí que aumente cada vez mais o esporte espetacular, não é isso? Basquete tem bastante preocupação, basquete tem muita procura na cidade, vários atletas e agora vamos para frente. Parabéns do Canal Fátima. Valeu, obrigado, bom, saudade! Agora converso com o Max, filho do meu amigo do São Jorge, eu sempre digo que um fruto não cai longe do pé, o Jorge é um abenegado, uma estrela, um astro do nosso basquete e o filho, aí hoje na competição da Copa União, o melhor jogador, feliz por ser o melhor jogador da competição, Max? Sim, muito feliz, graças a Deus eu tenho o feliz do meu pai e nada disso seria possível sem um time, basquete é um jogo coletivo e cada peça do nosso time foi fundamental para conseguir esse título. E como é que foi toda a competição, Max? Foi difícil, equipes muito equilibradas que demonstraram o talento que nenhuma da vitória e o Porto União sempre tiveram na história do basquete e que com certeza todo ano não é um campeonato fácil, vem se tornando cada vez melhor e eu só tenho a agradecer aí, muito obrigado pela entrevista também e agradecer o campeonato, toda a estrutura, organização, arbitragem e tudo. Então, muito parabéns. Parabéns pelo título, viu? Muito obrigado. E por ser o melhor jogador, tá? Muito obrigado, valeu. Agora eu converso com o Jorge, filho também do professor Jorge, com certeza Jorge Filho, é isso? Isso. Jorge, você inclusive é o teu irmão, o melhor jogador da competição. Teu pai sempre, o grande aço do nosso basquete é o teu pai. E você agora como árvore, inclusive, apitando a Liga Nacional, é isso? A gente trabalhou um tempo aí, graças a desde criança gostando do esporte, um pouco atleta e me apaixonei pela arbitragem e a gente já trabalha um tempo aí e conseguimos alcançar bons resultados, conseguindo entrar na Liga Nacional, mas a gente trabalhou bastante e a gente está conseguindo participar de alguns jogos. E é, você está na Liga Nacional porque tem qualidade e capacidade, né? Agradeço. Obrigado. Chegou a jogar também ou não? Joguei, joguei. Como jogador, eu confesso que eu era mediana, não era um esplêndido jogador, como o meu irmão é. Então, joguei até os meus 18 anos, mas daí preferi sair, comecei a me dedicar à arbitragem já, né? Com 18 anos. E o nosso potencial aqui na cidade, você acha que está um nível bom? Não, eu acredito que tem vários jogadores de várias idades, de várias gerações que ainda têm uma paixão boa pelo esporte. E a gente devia estimular cada vez mais a realização dessas competições, dessas ligas independentes, dessas ligas amadoras, que é o que acontece aqui. E porque a gente tem qualidade e tem pessoas apaixonadas. O professor Cordovan, meu pai, a Uná, a técnica Uná. Nós temos o professor Neylor Grabovski também, o professor Ivan. E o pessoal aqui que sempre está batendo bola e são realmente vários amantes do esporte. Foi um prazer conversar com você e parabéns, viu? Obrigado. Por último, aquele que promoveu a Copa União de Basquetebol, olha, eu quase pouco participo do basquete, achei importante, olha, um baita nível, uma partida altamente disputada, cinco equipes e você fazendo tudo tipo de esporte para comunidade nesse ano 2019, né, Cordovan? É, exatamente. A gente procurou fechar aí com o basquetebol, já é tradicionalmente no final do ano, praticamente quase véspera de Natal. Mas agradecer toda a galera, todo o espírito esportivo que sempre prevaleceu durante a competição e os jogos de altíssimo nível, né. Deu até pouca equipe por causa que o pessoal queria ganhar de tudo que a gente, então acabou fazendo as famosas panelas, então diminuiu um pouco de equipes, né. Mas ficou de altíssimo ponto. Isso, né, geralmente estava dando oito equipes, mas todo mundo queria ganhar aí no final. Mas enfim, parabéns para todo o pessoal que participou, uma competição de altíssimo nível, com certeza é isso que vale, que a gente sempre procura fazer essa integração entre o pessoal do basquetebol. E o que é importante para motivar, rápida, né. É, a gente vê ali a molecada jogando desde os 13, 14 anos em algumas equipes, até o pessoal aí já se sentão participando. Então é isso que enaltece o nosso basquete, que a gente sabe que é muito forte aqui no município de União da Vitória. Encerrou o ciclo de promoções no ano de 2019? É, essa daqui foi uma parceria com a APAP, né, com a Associação de Pais e Amigos do Basquetebol do União da Vitória. Mas a gente também tem mais um evento aí sim para encerrar esse ano de 2019. Também em parceria com a União Adventry, vai ser uma caminhada, que vai sair lá do Rio dos Banhados, vai passar por algumas cachoeiras do nosso município de União da Vitória. Já encerrou as inscrições, a gente já tem aí 400 pessoas inscritas. A gente só depende aí da nossa previsão do tempo para amanhã a gente confirmar alguma coisa. Quando que será? Será no dia 22 agora, final de semana, domingão, já às 7h30 da manhã, concentração do pessoal. Então vai ser lá no Rio dos Banhados, com certeza vai ser um sucesso, a primeira de muitas. A gente se encontra aí lá. Então valeu, abração Nicolau e muito obrigado por sempre estar cobrindo nossos eventos esportivos. Então portanto tá aí, né, foi o que aconteceu, né, e eu quero então inclusive agradecer que nesta noite, hoje é a noite, quarta-feira, 20h, Clube Concórdia, eu recebi convite também, né, para a janta da APAB, que é a Associação do Basquete de Porto União da Vitória. Então eu quero agradecer o convite, possivelmente estaremos por lá. Canal 4, buscando notícias, informando, sempre em nome dos nossos apoiadores. Eu volto na quinta-feira, um grande abraço, tchau, tchau, até lá. A Uniuve inovou mais uma vez e facilitou a sua entrada no ensino superior. Apresentamos o Uniuve Start. Você acessa o site, escolhe o curso e a data da sua prova. No dia escolhido, você traz seus documentos, faz a prova e garante sua vaga. E o melhor, dá para parcelar o valor da matrícula. Acesse start.uniuve.edu.br e inscreva-se agora mesmo. Uniuve Start. Não é bem um vestibular. É descomplicado. Distribuidora de Bebidas Cordeiro. Sempre com as melhores ofertas para você. Uma estrutura completa para atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo. De chope, spoiler e bierbal. Faça o seu orçamento. 3522-3529. O seu evento merece Bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas. Mecânica em geral. Balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano. O amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 3522-1135.